Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de andar, eu me lembro bem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas você não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar E esse aperto aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder te falar Por isso eu vou na casa dela, iai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, iai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, iai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, iai Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de andar, eu me lembro bem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas você não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar Ai, e esse aperto aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder te falar Por isso eu vou na casa dela, iai Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, iai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, vou falar do meu amor Pra ela tá me esperando na janela, iai Não sei se vou me segurar Eita, Gino Gordinho, meu filho Eita, choquezinho bom Luz, 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 Luz Eita, choquezinho bom